Música Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para mostrarmos os segredos e easter eggs do filme, né, agora do trailer que nós vimos de Five Nights at Freddy's Bom moleque, cara, tem muita coisa legal que a gente, né, agora as pessoas estão começando a reparar no filme Vou trazer aqui com mais detalhes para vocês, não só alguns detalhes interessantes, mas também, né, Falar com um pouco mais de informações que a gente, né, acabou recebendo, né, nos últimos dias Então muita coisa para falar, decidi trazer esse vídeo para a gente poder esclarecer algumas coisas também Muito obrigado, molecada, vamos olhar de novo para o trailer do filme de Five Nights at Freddy's Tem umas coisas bem legais que eu tenho que trazer para vocês, uns segredos bem da hora Então, molecada, deixa o gostei, escreva o canal, ativa o sino, vocês não perdem nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Muita coisa da hora está acontecendo e vamos agora voltar para o filme de Five Nights at Freddy's Já está aqui na tela, vou me diminuir aqui, só para vocês poderem ver também Qualquer coisa eu dou uma ampliada na tela, só para vocês verem com mais detalhes A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, a primeira cena é justamente dessa do carro, né, que o Michael Elf está andando E o que acontece? O Mark Schmidt, ele está com esse carro aqui Muitas pessoas vieram apontar assim Corey, esse carro não é o carro do Midnight Motorist É o carro que está andando lá, porque parece um carro escuro, carro roxo, justamente que tem o minigame lá Não é, molecada Se for, pelo amor de Deus, é uma sacanagem, mas eu não acho que seja Tipo, é... tá, pô, é o carro quatro portas, aquilo sei o que, que é muito parecido com o carro que estava lá Cara, eu acho que é só uma coincidência, porque o carro, entre grandes e grandes aspas, era roxo, né Seria um carro escuro, e aqui é um carro escuro, mas eu não acho que seja a mesma coisa Se for, é uma referência muito longe, que eu acho que não tem nada a ver Porque o minigame, está falando, era o carro do William Elfton E aqui nós temos claramente que é o carro do Michael Elfton, né Não tem nada a ver uma coisa com a outra Aí vai andando, aqui é o Mike, papapá, tiquirica doce Tá aqui, né, a Piper Rubio, que é a Aby Ela tá, vai fazer a irmã mais nova do William Elfton, do Michael Elfton E aqui, né, tá ele já trocando uma ideia, que já é a referência do jornal que nós temos, né Que, justamente, o que poderia ter acontecido que o filme daria indicando Tá até o documentário aqui atrás, a gente meio que indicou E seria isso mesmo, o Michael Elfton tá precisando de trampo E o mais interessante é Parece que, na história do filme, o William Elfton é que está oferecendo uma vaga de trabalho pra ele Então pode ser assim Ah, eu achei a pessoa perfeita pra incriminar Ou, né, vou puxar meu filho de volta, né Vou puxar meu filho de volta nas coisas, né Pode ser algo desse tipo aqui O que dá a entender é que o filme vai mostrar algum paralelo, alguma coisa antes Mostrando o William Elfton, trocando ideia com o Michael e oferecendo um trabalho pra ele Justamente o trabalho na Fred Fesper Pizza Que é o que vai acontecer nos eventos com os animatronics e tudo mais, né Aqui, não tem lá muita coisa Mas esse detalhe mesmo do texto, né Que a gente acabou pegando e tá aqui O William Elfton, né, já Ai, meu Deus do céu, não acredito que ele aceitou Ai, minha voida E ele, já falando que tá ali embaixo, né E Steve Raglan é justamente mais o nome falso O que dá indícios de que o negócio do Dave Miller Que era justamente dos livros, que era um nome falso Justamente dá indícios de que o homem por trás do ruim Usava nomes falsos, né Então, o que nós até falamos no documentário Que o William Elfton, ele usava nome falso O próprio filho também pode ter passado a usar nome falso Né, a galera só usando nome falso no bagulho Mas eu acho que a história, pelo que tá caminhando do filme, né O que a gente tá vendo Parece que o Michael Elfton Ele, tipo assim Ele tem um outro nome Porque parece que ele passou pra outra família É o que tá dando a entender Sabe? Que, tipo, a mãe deve ter se separado E aí ele mudou de nome, né Ele passou a não ser mais Elfton E passou a ser Schmidt Que ele foi pra família Schmidt Pode ser algo desse tipo Que eu tô querendo entender, né Porque existe o pai do Mike E a mãe do Mike, né E a mãe do Mike, muito provavelmente, seria a outra esposa, né Do William Elfton Talvez seja isso Isso aqui é só mais uma teoria Só tô dando uma ideia Pelo amor de Deus, não assumam nada, tá Mas eu tô falando mais da evidência de que O William, por trás do ruim Aqui, o William Elfton Usava um nome falso E aqui é outro nome falso Porque nós já sabemos que esse cara é o William Elfton, né Já até tá em tudo que é lugar O próprio Matthew Lillard falou Eu sou o homem por trás do ruim E é isso, basicamente, né Aqui de novo aqueles diplomas, né Realmente mostrando que o William Elfton Tinha uma especialidade Tinha alguma coisa a mais, né Mas parece que são novas especialidades Com o nome do Steve Raglan, né Justamente esse novo nome Do homem por trás do ruim Aqui tem um negócio bem da hora Porque, ó Se vocês pegarem Assim, a gente meio que deve ter interpretado errado Porque acontece O que parece que tá vindo aqui, ó É... Esse aviso Né, justamente, ó Isso é um aviso de delinquência Na verdade, isso aqui deve ser justamente por conta Daquela cena do shopping Onde o Michael Elfton, ele soca o cara lá na fonte Então, isso aqui é o aviso, na verdade De que ele, né Acabou, sabe Fazendo um negócio ruim lá no shopping, né Socando o cara E aqui, ó Você foi delinquente, tá ligado? Isso aqui não é na Fred Fazber Pizza, melhor dizendo Isso aqui, na verdade É um aviso da polícia Falando, ó, mano Tudo... Ó, o aviso aqui Que você foi delinquente Porque a gente vai ter que pagar uma multa Pagar alguma coisa, né Por conta dele ter batido num cara Simplesmente Porque, né Infelizmente Tanto que depois a cena é justamente Ele vendo, né A... O aviso Tipo, puta, mano Não sei o que, né Que bosta que eu fiz E tá aqui, ó Aceito qualquer coisa Porque, atualmente, agora Ele precisa de um novo trabalho Pra justamente pagar Essa cagada que ele fez Mas um detalhezinho muito importante É que, olha só Que nós temos aqui Molecadinha Olha, vou até ampliar Pra vocês verem Vou botar também uma fotinha Mas vocês estão vendo aqui atrás? Olha que bonitinho Este reloginho É o... Não digo que é o mesmo relógio Mas parece muito Com o relógio que nós temos No Immortal and the Restless Quando ele tá vendo lá, sabe Na televisãozinha É um relógio de sol Com um formatinho de sol Bonitinho Olha aí O easter eggzinho brabo aí Sister Location Das ideias E aí, ó Falando Pô, a casa do Michael E não sei o que Então pode ser que realmente Quando o Michael Ele tá vendo Né O desenho Já seja na casa dele, né Justamente que acontece Sister Location Tá Ocorre Isso aqui é um indício De que o Sister Location Se passa depois do final film Pode ser Não tô dizendo que é Mas é uma referência Né Muito da hora Que tem esse reloginho brabo aí, né Que é justamente Que eu tô até pontuando Pô É o relógio de sol e tal, né Que tem lá também No Sister Location Que a gente vai ver o desenho animado Lá do Michael Afton, né Bom Aí eu já não sei Se é alguma coisa assim a mais Mas tipo Ela tá carregando um ursinho Mas a gente falou Pô Podia ser um Freddy, né Eu acho que ia ser Muito óbvio Mas muito, 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 muito óbvio, né Se fosse uma pelúcia mesmo Da Freddy Fazbear O que dá a entender É que é só um ursinho genérico Tá ligado É só um ursinho, molecada Não tem nada demais A galera falando Pô, podia ser outra coisa Cara Eu acho que faz até sentido Pela história, sei lá, né Não ser a mesma coisa Pra ela não ter tanta ligação assim, né Com a Freddy, sei lá A galera só meio que pontuou isso, né Eu falei assim Ah, tá bom, né Não vejo por que não Mas enfim, sei lá Aqui outra coisa Um tanto quanto esquisita Mas ao mesmo tempo interessante É A Freddy Fazbear Pizza Já estava fechada Então, é tipo assim É só pra tomar conta do lugar Mas o lugar não está funcionando É E na verdade Acho que no FNAF 1 mesmo É Dá a entender Que o lugar já estava Meio estragado A esse ponto Porque As fitas que o cara O cara da telefone, né O Phone Guy Ele vai falar Ele dá a entender Que o negócio Tipo, já estava indo Meio ruim E já tem as notícias do jornal Aquela coisa toda E o lugar O lugar Meio que parece Já meio abandonado No FNAF 1 Mas a gente Não tinha tanta Essa noção Aqui parece que Realmente O lugar Já poderia ter sido Fechado, né Pela vigilância Já ter sido Acontecido as coisas E tudo mais Então, tipo assim A ideia que a gente tinha é O Michael Epicto Ele passa pelo lugar Mas o lugar está funcionando Durante o dia Não parece ser o caso Parece que o lugar Já fechou Parece que o lugar Pode ter fechado em 92, 91 Não sei A gente não sabe disso ainda Mas o que dá a entender É pelo filme Pelo menos Que está mostrando aqui Que o lugar já estava fechado E eu vi umas pessoas comentando A galera mandando aqui Falando que é muito comum Mesmo lugares já estando fechados Eles terem um vigia Alguma coisa assim Para a galera não ficar pegando as paradas E não acontecer De ter vandalismo Aquela coisa toda Tipo, lá nos Estados Unidos Isso é meio que comum Aqui meio que a galera abandona Brasil é difícil Brasil a galera Larga para lá Tanto que está mostrando Ele está abrindo o lugar Ele está abrindo a parada Estou arrebentando tudo Aqui tem um pôster do Fred Que eu já falei para vocês ontem Aquela coisa toda Aqui é mais tudo revirado Não tem lá grandes coisas Tem só mais um pôster aqui Que a gente já viu Em outros lugares As coisas meio derrubadas Porque realmente Pode ter acontecido Algum ruim Que a gente não sabe O motivo que deu o fechamento A gente sabe o que foi Porque os animatrônicos fedia E pode ser O motivo do lugar ter fechado Pode ter sido o ataque Do Found Guy É um motivo É um motivo O Found Guy ter ido de arrasta Ele ter sido o motivo Para justamente Ter dado o ruim com ele Ter dado o ruim E aí fechar o lugar Por conta disso Pode ser Pode ser E aí estão procurando Um outro guarda no turno Para justamente Cuidar do lugar Enquanto Sei lá Eles estão decidindo O que vão fazer Com o lugar Não sei Não sabe dizer ainda Mas só estou teorizando Isso aí só Mais teoria minha E aí está lá O Quain Brabo O pôsterzinho E aí ele vai entrar Na parte dos funcionários Aquela coisa toda Aí de novo Isso aqui a gente já viu Que tem o Bonnie Tem a Chica Tem as coisas O Price Corner Isso aqui a gente já viu Em várias outras coisas Aqui é mega interessante Porque tem um monte De desenho Um monte de desenho Um monte de desenho E aí o Tess Isso aqui pode ser também Eu falei que poderia ser O Withered Freddy Porque é justamente O FNAF 2 das ideias Porque o Golden Freddy Do FNAF 2 Também tem O Withered Golden Freddy Também tem Os botões do peito Ele tem também Então pode ser O Gordo Freddy Pode ser Gordo Freddy E aqui pode ser O Freddy do FNAF 1 mesmo Por mais que eu lembre Do Fredbear Do Do próprio FNAF 4 Que ele tem Um chapeuzinho roxo Tem até um minigame Lá Dele levantando a boca Pode ser Pode ser Mas a gente não tem Muito certeza Aqui tem um cupcake amarelo Que eu esqueci de detalhar Falei É realmente um cupcake amarelo ali E a galera pontuou Pra mim E tem outros desenhos Tipo As crianças E tudo mais Os animatronics O Foxy ali Perdido Sorvete Que não sei o que Sorvete na festa Aí já é mais coisa De Circus Baby Mas não sei se seria isso Não sei mesmo Enfim Mas é vários desenhos Que vai ter Outra cena com desenhos Mais pra frente também A gente vai ter melhor Tem o Bonnie ali em cima Tem o Fredão Vai passando o Fredão Aquela coisa toda Aí a Raposona Linda e maravilhosa Aí o Megan Que é aquele filme Que eu falei pra vocês Que também era da Bloom House É da Bloom House Na verdade Envolve uma criança Animatrônica Que ela é totalmente Inteligente Absurda Lançou no começo do ano Pro final do ano passado Aqui Que eu até dei o golpe Que é justamente Referências Do Follow Me Eu vou pôr na tela Que eu tô mostrando Pra vocês Que dentro do Follow Me Existem ratos Andando pelo lugar E no Follow Me A gente já tem a noção De que o lugar Já está fechado Então tipo assim Se já o lugar Está fechado Se o lugar Foi realmente Aconteceu o que aconteceu Do lugar Já ter sido abandonado Os ratos Já estão andando pelo lugar Tem essa cena aqui Não é à toa É justamente Pra fazer referência Do Follow Me Justamente Que tem os ratinhos Andando pelo lugar Mostrando que o lugar Já estava abandonado E o Follow Me A gente já sabe Que o lugar Está fechado E a gente sabe Que o minigame Do Follow Me É justamente No FNAF 1 Então É mais uma prova De que muito provavelmente O FNAF 1 Já estava entregue O link na descrição Já estava entregue Eu arrasto pra cima Já estava entregue A podridão Basicamente E aí vamos lá O que mais tem aqui Ah Essa cena é muito importante Porque tem muita coisa Pra gente comentar A primeira parada É o que Esses aqui no fundo Finalmente foi confirmado Uma galera que está aqui Esse realmente Era o 8Bitch Ryan Que eu tinha falado pra vocês Esse aqui é o Dalco Aqui no canto Tem o Hasboski E tem também o Bass E esse barbudo aqui Né Cabelo comprido Não sei o que É o DJ Sturf Ele é o cara Que foi o primeiro Cara que sobreviveu A Ultimate Custom Night Ele é o cara Que foi o primeiro Que sobreviveu Ah Cor Poderia ter o Guinness Que foi o primeiro brasileiro Sim Poderia Mas ele é o quinto Cara que passou O Dalco Foi o segundo A passar Então tipo assim Eu sou o décimo Quinto da lista Não estaria nem como Né Eu estar aí mesmo O Guinness Pode ser que esteja Pode ser que esteja Né Seria da hora Estar o Guininhas O Guinness Que é muito fã De Firafio Do lado dele Ele está no filme De Firafio Ou não Ia ser absurdo Ia ser engraçado No mínimo Mas o que está rolando Aqui molecada São pessoas Né Principalmente eu acho Que é da comunidade Lá fora Que também é mais fácil De entrar em contato É mais fácil De conversar Também né A gente aqui do Brasil É meio difícil Né Da gente conversar Ou ter as coisas Melhor dizendo Então é mais fácil Ou vem aqui Para bater uma foto Tá ligado Tipo Porque o que dá a entender É que essas pessoas Foram no estúdio Para bater a foto Não é uma montagem Tipo O Dalco Ele vestiu uma roupa Tudo Ele até mostrou né Que ele vestiu a roupinha Tudo E falou Ó eu estou aqui No bagulho Uma da hora E pá né Mas o detalhe também Que eu queria mostrar Para vocês Que eu não me atentei A porta não é Automática É uma porta normal Rapaziadinha Não é uma porta De fechar Que a gente tem que ficar Abertando o botãozinho Tá ligado Sabe que a gente aperta lá E fecha a porta na cara Então Não é É uma porta normal E é justamente A sala de segurança Que a gente vai ver As coisas aqui É justamente Uma porta normal Povo É uma porta normal Mano Tá ligado Tipo Aqui está justamente O telefone Que a gente vai trocar ideia Com o PhoneGuard né Tá aqui também A parte que seria Do tablet Para ver as câmeras Que tem aqui né Do negócio da Magnavox Que eu já até falei Que são realmente TVs dos anos 90 E aí tipo assim É Tem até uma da Panasonic Que ali também E aí tipo A porta Não é aquela Porta automática O que é meio bizarro Porque tipo Tem aqui o botão Né Mas eu acho que eles foram Tanto 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 Para ficar pé no chão Né Para ser um negócio O mais realista Possível Que a porta Não é a porta Automática De correr Tem problema elétrico No lugar Tem Mas Eu não sei Eu não sei se Não parece Ter uma trava automática Pode ser que tenha Aqui em cima Não sei Mas eu não consigo ver Isso aqui é o batente Também né Mas realmente É uma porta normal É uma porta normal Rapaziada Estranho Mas é uma porta normal E aqui justamente Tem o negócio De eletricidade Que o Michael Vai usar depois Aí outros aparelhos Dos anos 90 Nada demais Aqui o negócio De escala Que toda empresa tem É a chave do lugar Aquela coisa toda É mais isso mesmo Aí você só precisa Ele vai ligar as câmeras Aquela coisa toda Lá Aí tem Ligando as câmeras Tudo mais O lugar E também ficar de olho Nos monitores E né Tá aqui o negócio Pra ele poder monitorar E fazer as trocas Aqui justamente É um quadro Eu não soube dizer Se é alguma coisa Algum prêmio Pode ser muito bem isso E aqui justamente É um flyer De anúncio E tudo mais Que tinha no lugar E o Celebrate Que é a referenciazinha Braba do FNAF 1 E aqui os outros monitores Que eu falei pra vocês Tá aí vai ver Aquela coisa toda lá Magnavox Que é também O negócio Os anos 80, 90 As televisãozinha Antiga braba Ele vai ligar tudo Pra ficar de olho No lugar E aí de novo A referência Que a gente tem Daquela FNAF VHS Onde né Bem-vindo A Fred faz repeats Aquela coisa toda Lero-lero Você vai ser o guarda no turno Você vai aprender Como é que funcionam as coisas Ah e aqui eu não preciso nem dizer Que já tem né A piscina de bolinha Tão fatídica A piscina de bolinha né Em To The Pit das ideias Que acaso alguém não manja Em To The Pit É o livro Tá ligado Caso a galera Ficar perdida Cor O que que é É o livro Da Fasber Frights Que tem a piscina de bolinha E tudo mais né Pode ser uma referência Pode não ser a referência Mas parece que é só Uma referência mesmo O negócio Pra ter né Num lugar Que é também Um bife infantil Melhor dizendo Bom Aqui É um negócio interessante Porque a galera Meio que já começou A pontuar Quem que é essa mulher aqui Eu vou até sair um pouco Da cena Pera aí Eu vou pôr um pouquinho do lado Ó Quem que é essa mulher aqui Essa mulher Não é a Vanessa Que a gente conhece A Vanessa A Justamente do Security Breach Obviamente Mas ela Tá falando que o nome dela aqui É Aqui né Que tem no No bad Que bem no cantinho Aqui do peito É oficial Shelly Então é Vanessa Shelly Então não tem nada a ver Com Vanessa A Não tem nada a ver Com Vanessa Moreau Não tem nada a ver Com essas coisas não É Vanessa Shelly Pode ser Vanessa Shelly Moreau Vanessa Shelly Mas não tem nada a ver É só uma outra Vanessa Tá Então esquece Desasso sim Pelo amor de Deus Que não é Vanessa Do Security Breach Tem até hoje A galera acreditando Não Corda é Vanessa Então é a mesma coisa Então pelo amor de Deus Gente Tem 15 Jeremy na franquia Não tem 15 Mas tem ó O Jeremy Que foi uma das crianças O Jeremy Fritz Gerald Que é o guarda do 2 Tem o Jeremy do Help Want De ter um Jeremy nos livros São 4 Jeremy Completamente diferentes Pelo amor de Deus Mano Eu tenho que admitir Eu acho que o Scott Carlton É meio oriudo E o pessoal falou assim Mano Vamos pôr o nome de Vanessa Podia pôr o nome dela Sei lá Alice Eu não lembro de ter Alice Na franquia de FNAF Ou sei lá Vamos pensar um nome aqui Mel Não sei Vamos pensar Sei lá Qualquer outro nome Pode ser Valéria Não sei Pode ser qualquer outro nome Andressa Não sei Qualquer outro nome Qualquer outro nome Né Vai Mary Não sei Maria Sei lá Qualquer outro nome Só Para não ficar com essa confusão Na cabeça Pelo amor de Deus Não tem motivo Né De te pôr A não ser porque o cara gosta do nome É isso mesmo Né O nome ser Vanessa Melhor dizendo né Mas é só avisando que a galera já fez aqui na bad É Vanessa Shelley Né Tô até mostrando pra vocês aí Aqui é um ponto muito oriudo Porque Eu dei meio que a ideia De que pode ser realmente alguma coisa Sabe Alguma Alguma parada Né Que embaralhando as letras Pode dar alguma coisa Não leva pra lugar nenhum Mas mesmo assim Tem a letra A E 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 Imagina Animatrônico Né Né Desenhava tudo junto E por aí vai E aqui justamente A gente não sabe dizer onde é Pode ser na casa do Michael O que muito indica Que seria né Justamente a A Abe Talvez conhecia algumas crianças Sei lá Não sei dizer Não sei dizer Mas pode ser que realmente Tenha alguma coisa aqui É Eu vi muita gente dando muito palpite E na minha cabeça Ninguém chegou a lugar nenhum ainda Então tipo Só mostrando que existe esse negócio aqui E pra mim A única coisa que faria sentido é que é o B-Day, que seria Birthday, né? Seria o aniversário de alguém. E a gente sabe que um aniversário muito importante em Five Nights at Fred's é o aniversário da criança chorona, que é justamente o aniversário, né, quando ela vai tomar a mordida de 83 lá, né, na Fred's Family Diner. Só isso que dá pra vincular, o resto eu não sei. O resto é só teoria mesmo e até isso que eu tô falando é só talvez uma referência muito longe do que realmente seja, tá? Mas pode não ser nada também. Outra coisa que eu reparei é que assim, ó, tá vendo aqui que tá Nebraska e tá um outro pôster e não sei o quê e as coisas aqui dos monitores? Se a gente voltar um pouco atrás, aqui tá o Celebrate, se a gente voltar um pouco aqui atrás, justamente aqui um pouco atrás do trailer, no mesmo trailer, no mesmo trailer, a gente vai olhar pra cima aqui, tá diferente. Olha só, não tá nenhum pôster de Nebraska, não tá nenhum pôster de alguma coisa do tipo, mas aqui na frente que é os mesmos monitores, tá ligado? É os mesmos monitores, é a mesma coisa, é o mesmo monitor, é o mesmo monitor, molecada, é o mesmo monitor, é a mesma coisa, ó. A gente for um pouco pra frente, tá aqui, ó, Nebraska. É outra coisa. Então, tipo assim, tá, Cor, o que isso quer dizer? Indica que teve alguma mudança, ele talvez tirou algumas coisas, mas tá vendo, tá aqui o pôster, que tá daquele começo, tá lá, mas aquele negócio que tem aquele dólar, né, que é aquele, aquele, é, cartazinho que tá em cima dos negócios, aqui, ó, não tá aqui esse pôster de Nebraska. Então, pode ser que esse Nebraska seja alguma pista de alguma coisa que o Michael achou, não sei, mas o pôster apareceu do nada, tá ligado? não sei se é um erro de continuidade, não sei dizer o que que é ainda, mas eu sei que são duas cenas do mesmo lugar com um pôster novo. Só isso que eu queria apontar pra vocês, que eu acabei percebendo, né, na parada toda. E aí o filho da mãe vai dormir no trabalho, né, quem nunca? Não durma no trabalho, é errado, não façam isso. Não, e o mais bizarro é, ó, olha só que bizarro, é, ele tá dormindo numa hora aqui, dormindo encostado na cadeira, né, tá vendo, ó, ele tá com o negocinho, né, escutando alguma coisa, normalmente é uma fita, vai saber se é fone guy das ideias, né, e aí ele tá encostado na cadeira, só que depois ele tá dormindo no negócio aqui, né, e pá. E aí o que acontece? Ele já tá com um negócio de pílula aqui, que não tinha isso aqui antes também, na mesma parte daqui de trás, ó, não tem, de novo, ó, então realmente aconteceu alguma coisa, não tem, não tá aqui, tem, é um copo de refrigerante aqui, né, mas não tem nenhuma pílula e tudo mais, mas enfim, só falando que tem alguma coisa de continuidade, pá, né, e aí o que acontece? Ele tá dormindo encostado na cadeira, depois ele tá dormindo aqui embaixo, e tem esse livrinho aqui, eu tô dando a ideia que pode ser o nosso queridíssimo logbook, o survival logbook, né, que virou o, antes era security logbook, né, justamente pra como os funcionários operam no bagulho, mas pode ser também um diário, alguma coisa que ele começou a investigar, né, sei lá, porque depois quando ele tá, ele tá deitado aqui, ó, fica de longe, aqui tá nebraska já, quando ele tá deitado no, aqui embaixo, né, pode ser que ele tenha deitado depois no chão, não sei, é muito esquisito, porque depois ele, ele tá abrindo o olho, e aí ele acorda aqui, tá ligado? Estranho, estranho, ele tava encostado na cadeira, depois ele deitou, pode ser também, mas aqui já tá o nebraska, tá ligado? Que não é a mesma coisa lá do começo, e aí justamente ele pode ser, dando indício de que ele encontrou as fitas, né, as fitinhas, justamente as fitinhas, né, do outro guarda, sei lá como é que eles vão fazer isso aqui, tanto que, ó, ele não atende o telefone, e é isso que eu quero dizer, as coisas são pré-gravadas, é esse o meu ponto, pode ser que o Michael Afton vai finalmente mostrar, nesse filme, que as gravações, são na verdade, assim, o que a gente recebe do Phone Guy, são gravações, e não o Phone Guy ligando, porque sempre deu a entender pra muita gente, que era um cara ligando pra gente na noite, né, alguém ligando pra nós, mas o que tá dando a entender aqui, é que são mensagens pré-gravadas, o que dá mais ainda indício, do que eu falei pra vocês, de que o lugar pode ter fechado, porque o Phone Guy morreu, pode ser, ou pode ser também, que aconteceu uma outra parada, que o filme vai explicar, que o lugar fechou, mas o cara gravou uma parada antes, entendeu? E aí o Michael Afton tá escutando isso, né, enquanto tá rolando o filme, só sacadas que eu tô percebendo, né, mostrando pra vocês, e falando, ó, pode ser isso, pode não ser, é só uma coisa que eu percebi, e aí o Michael Afton vai tomar o tutoreador jumpscare aqui. Bom, aqui sou pontuando mesmo, que o lugar inteiro liga, mas, mas, o que eu ia falar pra vocês, é que assim, o lugar tá muito limpinho, né, pra ligar de novo, é, bom, pode ser a mesma coisa, porque aqui também tá podre, né, não sei, o que os caras fizeram, se um lado tá bom, o outro lado tá ruim, não sei, e aí, né, volta os ruins, né, os ruins vão ficar, vão ser reativados, né, né, enfim, e é isso, lá vai os ruins, grita, ai meu Deus do céu, socorro, ai, eu vou desligar aqui, é isso. Caramba, agora que eu percebi que botaram um short no Foxy mesmo, é, é porque assim, vocês lembram do original, que a peça do Foxy, era meio que a placa, né, tipo, vou tá mostrando o Foxy e tudo mais, sabe, é, 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 socaram a bermudona no Foxy, mano, socaram um short nele, véi, é isso que eu tô querendo dizer, porque, ó, aqui é vermelho, é, botaram um shortão nele, irmão, botaram uma bermudinha nele, aqui é a galera investigando, né, só mostrando os outros atores que também estão no bagulho, que eles vão entrar, né, em algum lugar, não sei se é o mesmo lugar, pode ser, porque justamente, né, a Fred faz ver pizza, porque esse cara depois ele vai de arrasta pro Bonnie, né, que a gente viu, as outras pessoas que estão ali, as outras pessoas a gente não sabe o que aconteceu, mas, ó, por isso que o lugar fechou, e aí tem, né, aqui justamente a referência ao Bonnie entrar na sala do, do zelador, justamente o cara que fazia a limpeza, né, o Bonnie, ele entra lá, e é, tem que, janitorial, é justamente a sala do zelador, e justamente tá aqui, ó, as coisas de limpeza, né, e perlimpar o doce, tá aqui, ó, e o cara tá preso lá dentro, e o Bonnie já tá lá dentro com ele, e ele mamou, né, pra variar, aí aparece o outro coelho, o outro coelho, vocês já sabem, né, a referência de que coelho nós estamos falando, o coelho por trás do ruim, o coelho que sempre volta, filho da mãe, né, que vai até aparecer daqui a pouco. Muito doido a referência das crianças, né, ó, o que eu falei, tá até aqui a, o chapeuzinho do Fred, a Chica, o Foxy, Bonnie, e... Gordo Fred, muito provavelmente Cassildes, muito provavelmente Cassildes, não sei, tem gente que fala, pô Cor, mas que briga é essa do gênero da Cassidy, né, do Cassidy e tudo mais. Sabe por quê? Nos livros, é meio, meio pan, Cassidy é uma menina, e várias vezes ela é referenciada como uma menina. Na UCN, né, na Ultimate Custom Night, é a foto de um menino, mas a voz é de uma menina, e é uma dubladora, uma menina. Então, tipo, sempre teve essa confusão por conta justamente dessas escolhas, né, tipo, nos livros, é retratado como uma menina, nos jogos, tem a foto, é do menino, e aí a voz é de uma menina, e aqui, é um menino, né, então, tipo assim, por isso que a gente sempre deixou ambíguo o gênero, né, da Cassidy, ou do Cassidy, por conta justamente dessa confusão que existe, né, inclusive tá até passando aqui atrás, ó, a Cassidy é aquela ali de cima, ó, tá até no meu documentário. Então a gente não gosta de entrar tanto no que que é, o que que deixa de ser, porque a gente também não tem tanta certeza do que vai acontecer, mas aqui, Cassidy é um menino, então, tipo, vai também ser, ou se não é, eu acho que, na real, não vai ter, sabe, tanta implicação, melhor dizendo, né, de descobrir o que que é e tal, só falando que essa confusão existe, tá ligado? Mas não quer dizer que vai ser realmente o grande problema, melhor dizendo, pode ser o que for, que eu acho que tá tudo certo também, é, uma cama, mais uma das vítimas do William Afton, esse que é o mais importante da galera saber. E é a criança que vai, né, tá dentro do gordo Fred, e o gordo Fred que vai pegar e prender o William Afton, e vai falar, ó, você não deveria ter me matado, irmão, porque eu sou ruim, eu sou brabo, e é isso. Bom, aqui nós temos a Abe vendo praticamente o mesmo mural, só que agora, né, tem o coelho dourado, né, o Kuei ruim, o homem por trás do ruim vestido de Kuei, balão bosta ali em cima, né, e outras referências, tipo o próprio Bonnie, né, o Fox aqui do lado, o Fred do FNAF 1, né, tem outras coisas, outros bichos e tudo mais espalhados por aqui, né, tem uns cupcakes meio esquisitos, né, uns desenhos de criança praticamente, né, É mais olhando que, ó, aqui de novo o Kuei esquisito, né, Spring Bonnie, aqui também Spring Bonnie, né, enfim, e aqui muito provavelmente Spring Bonnie também das ideias. E aí o Tess, as legendas estão falando, ó, querem que ela fique igual a eles, se vocês repararem, ela tá olhando pros desenhos, e o Fox não tá olhando pra ela, e ela tá aqui atrás, e aí ela, o Fox tá virando pra frente, sabe, ele não tá virando pra criança, ele tá indo pra outro lugar, muito provavelmente pro adulto, porque na Lorde FNAF, né, ou melhor dizendo nas coisas, os animatrônicos, eles são de boa com as crianças, eles não vão pra cima das crianças, então o que a Vanessa tá falando, é achismo dela, muito provavelmente, não sei dizer, mas, o que eu sei, é que na Lorde FNAF, né, nas coisas, tudo mais a gente sabe, tanto que até no FNAF 2, o Fone Guy, ele vai falar isso, que os animatrônicos com as crianças, eles são suave, então, da onde ela tirou isso? Não sei, pode ser, porque tem uma outra cena, de uma criança ali, né, vê o bicho e tal, e puxa ela pra dentro, mas, aqui, claramente, o Fox não tá indo pra cima dela, né, tipo, o Fox, ele ora de longe, e é isso, ó, ele tá preocupado por causa de outra coisa, não sei, não sabemos o que que é, pode ser que o homem ruim esteja tentando, é, agarrar a creonça, pode ser, não sei dizer, ó, de novo, eu ia falar creonça, mas parece que é, uma das adolescentes, uma das pessoas que entram no negócio, né, não sei, e aí, ó, ela é puxada pra dentro, então, na minha cabeça, é mais uma adulta, né, uma adolescente pra adulta ali, que é puxado pra dentro, eles são, os animatrônicos são, são tranquilos com creonças, então, se você é creonça, e você passar perto do animatrônico, você tá suave, mas se você for adolescente, você já mamou, não importa, ficou um pouquinho mais velho ali, acabou, você vai de arrasta pros animatrônicos, é isso que eu quero dizer, mas isso, essa cena aqui ficou da hora pra caramba, viu, pô, eu tenho que admitir, que isso aqui ficou muito louco, a mão da criança surgindo de dentro do bicho, pô, isso aqui é da hora pra caçamba, mano, pô, isso aqui é doido pra caramba, eu, eu não lembro de ver nem FNAF VHS com isso, isso aqui é muito da hora, tô falando bem a true mesmo, eu vi isso aqui, eu vi de novo agora, eu falei, puta lá a miséria, isso aqui é da hora, pô, muito louco, isso, essa deu uma das melhores cenas também, desse trailer, misericórdia, é, é tarde demais, né, mas aí tem, esse Fred é maravilhoso, esse Fred é maravilhoso, pô, mano, o filme pode ser o que for, mas eu vou me divertir muito com esse filme, véi, esse Fred fazendo, é quase um, olha lá, eu vou zoiar o C, muito bom, e aí ele tá olhando, não sei se é, pois o ambiente parece ser, mas ele tá olhando pro, homem por trás do ruim, ele mesmo, ele mesmo, e aí Mike, e aí o homem ruim, cuidado, meu filho, aí Abe, corre, aí de novo, né, a criança tá correndo pros lugares, né, vai, vai, corre, vai, carro, e aqui que é, a parada, esta creonça, que tá olhando pro Michael, muito provavelmente, é, queridíssimo Crying Child, se alguém vier com o Norman, com o Ivan nesse chat, eu quero que vocês debulhem, pelo amor de Deus, eu tô cansado, tô ficando maluco já das ideias, meu Deus do céu, é a criança chorona, nós vamos descobrir o nome dela, talvez no filme, é isso, aí nós temos uma confirmação, Ice for Ivan, né, Ice for Ivan, eu mamei, né, Ice for Ivan, todos nós mamamos, mas tudo bem, aí tá aí, as crianças falando aqui, né, os animatólicos, pede pra sua mãe pra sair lá, ela deixa, isso, aqui, muito provavelmente, é a mãe do Michael, que eu falei, né, o sapato de mulher, aquela coisa toda, né, que talvez pode ter de arrasto, ter acontecido alguma coisa com ela, ela viu um jornal, sei lá, e deu um ruim, absurdo, vai acontecer uma coisa com a Vanessa, e o homem vai ficar preocupado, né, porque ele deve ter dado a incursão, aí o Michael Hefto batendo pra caramba, Michael Hefto corre dos dutos, homem por trás do ruim, mandando a facosa, mandando um, ah, vou te pegar a creonça, é isso, pisca de novo, ai meu Deus, socorro, ai, e aqui temos a cena dele preso, né, não é Scooping Room, justamente, molecada, não é, isso aqui não tem como ser Scooping, pelo amor de Deus, pare com essa viagem, isso aqui é justamente, os animatólicos colocando ele, sabe, tô tentando botar uma máscara, né, de animatrônico dentro dele, igual o game over do FNAF 1 mesmo, pô, não é igual, mas é a referência, molecada, agora que nós vamos pra sessão do Gordo Fred, deixa eu ampliar um negócio pra vocês aqui, justamente dessa parte, que eu sou um oreiudo, e eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, olha isso aqui, bem aqui no canto, olha só, até isso o filme, esse trailer tem, eu tô mostrando já a imagem clareada pra vocês, It's Me, eu acho que eu preciso nem dizer de quem que é a referência, né, já tem uns It's Me perdidos, ou melhor dizendo, sendo encontrados aí, no trailer do filme, imagina, na hora que a gente tiver o filme inteiro, quantos It's Me a gente vai ter que achar, os It's Me vai ser, o maior easter egg do bagulho, porque, isso aqui, eu passei, cara, eu vi três vezes, e aí, eu falei assim, não, peraí, tinha um negócio do It's Me, que eu lembro, que eu vi uma galera comentando, e tá aqui, tá aqui do lado, justamente nessa parte, e agora eu mostrei já clareado também, mano, It's Me, It's Me, do Gordo Fred, e tá aí, molecada, né, a par do táxi, linda e maravilhosa, que tem o nosso querido, Corax Keixin, também youtuber, então, muito provavelmente, o Mark Player tá, é que não apareceu as cenas dele ainda, mas Mark Player estará, com certeza, pô, apareceu o Corax, mano, certeza que vai ter o Mark, talvez tenha, né, o Jacksepticeye, só faltava ter o PewDiePie no meio, né, aí ia ser absurdo, ia ser bizarro, pô, ia ser muito louco, mas o Mark Player, com certeza, tá no filme, pô, e o Matt Patch também, muito provavelmente, pô, não é possível, aí ó, pra onde que a gente vai, e aí, não sei o que, ei, meu Deus do céu, Jumpscare, olha aí, o Gordo Fred, é ele mesmo, o Gordo Fred, tá aí, ele existe, porque eu sempre pego os esquisitos, é isso, ele tá aí, ó, a criança vê o Gordo Fred, tá aí o Gordo Fred, a galera que tá, tipo, meu Deus do céu, Corey, meu Deus do céu, como pode ser, esse é o Gordo Fred, é o Gordo Fred, molecada, ele tem as coisas aqui, ó, do botãozinho das coisas aqui, é o Gordo Fred, não é o mesmo Fred, não é o mesmo Fred, é o Gordo Fred, é o Golden, molecada, é o Goldão, é ele, não tem como, não tem como ser outro, é o Golden Fred, e aí pode ser que, é que assim, outra coisa que a gente tem que entender também, é, a criança tá chegando de táxi, né, a Abe, então tipo, ela pega um táxi pra ir num lugar, na primeira vez que a gente volta aqui no começo, né, pra vocês entenderem até, ela tá indo de carro, né, ou seja, ela vai de carro, e ela troca ideia até com o Michael dentro do carro, né, ó, eu vou trabalhar e você vai dormir, entendeu? Então isso aqui é outro dia que ela vai, e ela vai de carona com o Fred, ai meu Deus do céu, que horror, e aí tipo, ela vai com o Fredão lá, mano, ela vai com o Fredoncio brabo lá, é isso, então o Fredoncio tá, vai lá na pizzaria que tem uns negócios pra você resolver lá, outra coisa que eu queria falar e comentar, que eu achei maravilhoso, e que eu não sei dizer o porquê o esquema de design foi esse, né, cadê o, a cena fatídica do, do ruim, do homem por trás do ruim, tá aqui, essa aqui, essa aqui mesmo, ó, essa aqui, pausei certinho até, tipo, eu não, não tenho uma, eu não tenho uma resposta pra isso, mas, os olhos do bicho, tão igual do Final 3, mano, tá ligado, vocês veem os Phantoms, e veem o próprio Springtrap, e é esses olhos, mano, então tipo, por que que os bichos do Final 3 tem esses olhos, os olhos vermelhos de conjuntivite, ou os olhos amarelos agora de hepatite, eu não sei dizer, eu não tenho essa resposta, não tenho mesmo, não tenho, é só a escolha de design mesmo, e é isso, molecada, vamos, é isso, não tenho o que dizer, porque eles conseguiram fazer, tá aqui, mano, tá igual, e, é igual, é igual, tá igualzinho, molecada, não tenho o que explicar, é isso mesmo, agora, o porquê que tem essa escolha, não sei dizer pra vocês, enfim, molecada, esses são todos os segredos que eu consegui encontrar no trailer, caso tenha faltado alguma coisa, vocês podem mandar nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia, e, muito obrigado já por terem assistido, tem muita coisa que vai vir de FNAF no canal, muita coisa da hora que tá acontecendo, então, molecada, muito obrigado por tudo sempre, deixa o gostei, inscreveu, ativa o sino, pra vocês não perder nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa da hora no canal, acompanha, teve um documentário que tá passando aqui, três horas e pouco, tem muita coisa da hora, pra vocês verem aqui, e, é claro, mês que vem, Security Breach, tá? DLC, tá vindo aí forte, tá? Muito obrigado, molecada, muito despeço de vocês, e até a próxima. Tchau,